Olá, saudações meus nobres e queridos amigos, como vão todos, saúdo a toda a nação jurídica. Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria, trabalhando em prol do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo como oficial de justiça há 18 anos, vou fazer agora em abril, 18 anos. E nós estamos trabalhando em razão da pandemia de coronavírus, Covid-19, num regime diferenciado de trabalho. Eu voltei de férias e já voltei nesse esquema de trabalho. O Tribunal de Justiça, através da Corredoria Geral de Justiça, adotou algumas providências para prevenir os seus servidores. E isso modifica muito o nosso modo de trabalhar, assim como várias instituições públicas e privadas fizeram para proteger, assim como toda a nação está procurando fazer, procurando ficar mais em casa para evitar descontaminar e superlotar os hospitais. Então nós estamos trabalhando hoje aqui, na cidade de Petrópolis. Ontem eu estava no plantão, cumprindo meus plantões do dia 6 de abril de 2020. Nós trabalhamos agora numa escala de revezamento aqui só do plantão. Nós não recebemos nossos mandatos diários, estão todos suspensos, provisoriamente até o dia 30 de abril. E vamos trabalhar dessa maneira. Nosso plantão, inclusive, nas comarcas onde existem mais de 5 oficiais de justiça, foi criado também o plantão noturno. E eu estou encerrando o meu agora, desde 11 horas da manhã de ontem. Então vamos lá. Só que, o que aconteceu nesse novo modo de cumprir mandado autorizado pela Corregidoria Geral de Justiça? Ela autorizou que os mandados fossem cumpridos por e-mail. Então eu consegui todos e tive a confirmação de quase todos. A gente manda e vem a confirmação do recebimento por e-mail. Só que o da Procuradoria Geral do Município não veio. Todos os outros vieram da saúde e esse não veio. Esse que não veio, inclusive, é uma ação até bacana, quer ver? Porque ela é do Sindicato dos Trabalhadores de Combate às Endemias e Saúde Preventiva, do estado do Rio de Janeiro. E eles entraram com uma ação civil pública pedindo para que o município seja obrigado a conceder, entregar EPI, equipamento de proteção individual, aos profissionais da área da saúde. Nada mais justo de cuidar também da saúde de quem cuida da gente. Então vamos lá. Eu não consigo falar com a Procuradoria, não consigo ligar para lá. Eu não consigo, então, saber se eles receberam o documento. Na verdade, eles confirmaram o recebimento, mas falaram que o anexo não foi em PDF. Então eu vou ter que ir lá. Liguei, liguei, liguei. Ninguém falou. Eu, para fazer a minha certidão, tenho certeza de que o direito das pessoas foi preservado, de receber o documento e a contra-fé. Então vou lá. Vamos trabalhando nesse regime diferenciado. Vamos falar sobre isso agora. Como é que está funcionando o Poder Judiciário durante esse período de pandemia do coronavírus? Nós estamos funcionando através do RBAU, Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência, onde somente os casos mais relevantes estão sendo praticados. E os outros que podem ser praticados através do processo eletrônico têm sido praticados. Tudo isso que você consegue visualizar através do site do Tribunal de Justiça. Isso daí veio também acontecer numa época importante, porque nós estávamos à resta de ocorrer novo concurso. Muita gente me escreveu e-mail perguntando sobre o cargo de oficial de justiça, como é que é, se a nossa cidade, nossa região aqui do interior, região serrana, do estado do Rio de Janeiro, se é tranquila de trabalhar. Muita gente querendo saber se dá para ser oficial de justiça e fazer outros concursos. Isso daí a gente vai tratando aos poucos. Muito obrigado a todos que mandaram as mensagens. Eu procuro sempre responder a todas. E por enquanto nós vamos trabalhando só no regime de plantão aqui, tá? Por causa dessa modificação que ocorreu na nossa rotina. O concurso foi adiado. Uma nova chance para aqueles que assim desejam estudar mais. Boa sorte a todos. Que todos consigam alcançar o seu resultado. E vamos nós trabalhando aí no regime diferenciado de atendimento, o de urgência. Então eu estou chegando no prédio da procuradoria para confirmar se eles receberam ou não o anex que eu mandei, que é justamente uma ação civil pública. Liberado é até meu primo que está trabalhando ali, como guarda municipal, tomando conta. Vamos lá na procuradoria então ver se chegou o documento. Eu vim aqui na procuradoria, mas eles também estão funcionando com o horário diferenciado. De meio-dia às 17, mas pelo menos eu deixei a contra-fé debaixo da porta. Falei para a responsável. Ela já tinha recebido o documento, mas pelo menos eu fico de consciência tranquila, né? Agora é só fazer certidão desses que faltaram. Chegou o recebimento desse, desse daqui chegou primeiro e confirmação de recebimento desse daqui também. Os outros já foram cumpridos e certificados, baixados, tudo ok. É uma inovação aí no cumprimento dos mandados, né? Hoje é dia 7, amanhã é dia 8 eu estarei novamente no plantão e vem sendo colocado em prática o que o processo eletrônico desejou há anos, desde a reforma do Código de Processo Civil, que era justamente fazer as intimações por e-mail, que não houver necessidade presencial do oficial de justiça. Como bancos, instituições, as grandes instituições que possuem seus departamentos jurídicos próprios, não tem na prática a menor necessidade do oficial de justiça comparecer lá, exceto casos específicos, né? De penhora, aí sim. Mas intimação, citação e intimação pode seguir o meu pedido do CPC e ser feito de forma eletrônica, e aí deixa a parte mais presencial para aqueles casos essenciais. É a modernidade batendo a nossa porta, né? E agora vem somar também os colégios, que também já estão tendo as aulas telepresenciais. Eu que já fiz muitos cursos telepresenciais, inclusive, lamento o falecimento do brigante jurista, que já foi meu professor Luiz Flávio Gomes, que era dono do LFG, era Yelp, depois passou a ser LFG, jurista brilhante, autor de diversas obras. Então nós tivemos acesso aí aos cursos à distância, telepresenciais, né? Por causa deles. Isso já vem se tornando uma realidade nos colégios. E é o futuro, né? O futuro que batia a porta agora chegou. E vamos ver como é que nós reagimos a essas novidades, como é que vai ser daí pra frente. Por enquanto, então, os judiciários funcionando só regime de plantão de urgência, regime diferenciado de atendimento de urgência. Depois voltam os plantões normais, a rotina normal de cumprimento de mandado externo, né? E nós trabalhamos de algumas maneiras diferentes. Nós recebemos nossos mandados e cumprimos na rua. Nós temos também nossa escala de plantão interno, porque todo dia tem que ter a justiça de plantão para cumprimento das medidas extremamente urgentes. Hoje em dia, notadamente, Maridapenha, que dá demais. E eu vou me encaminhando para o fórum, tá? Porque eu vou fazer essas certidões. Que aí eu já fico liberado do plantão de ontem. Enquanto isso, nós vamos seguindo o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olha, carinha de carro, né, me viu? Vamos lá, pariu, meu irmão. Vem comigo, meu irmão. E daqui, principalmente, o Tribunal de Justiça de 18 anos pelo Tribunal de Justiça, você não sabe a alegria e satisfação que eu tenho cumprido nesse meu ofício. Podemos andar de moto, bicicleta, fazer trilha, enfim, passear bastante. Mas na hora de trabalhar, meu amigo, é sempre aquela seriedade padrão e é o que eu faço de coração. Adoro o que eu faço e indico a todos. A turma que quer fazer concurso, seja muito bem-vinda. Estuda sim, vale a pena. É difícil. É, tem muitos serviços, lógico. Nunca vai acabar, né? Ser servidor público não é moleza, igual se fala por aí. Nós temos prazos, temos obrigações, temos relatórios. Você está trabalhando com tudo aquilo na cabeça, tá? Mas vale a pena. Vale a pena. Numa época tão difícil, tudo é difícil. Inclusive pro servidor, nós vamos aí pra seis anos sem aumento. Ah, não vou fazer concurso profissional. Então, meu amigo, a mim pode falar a verdade e não te vender ilusões. Alô? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Porque amanhã eu estarei de plantão novamente. Então, recapitulando. Como é que funciona o trabalho do oficial de justiça? Nós recebemos uma carga de mandato praticamente diária no foro. E aí nós saímos cumprindo função externa, né? Depois nós temos que fazer todas as secções no sistema de informática. Fora isso também, nós temos os plantões que antes funcionavam de 11 da manhã até 19 horas. Mas nunca se consegue sair de 19 horas. Porque você sai de lá ainda com mandato pra cumprir. Com mandato que você vai precisar cumprir no dia seguinte. E aí o plantão de medidas de ordem nunca é só de 11 às 19. Ele sempre passa, sobra pro dia seguinte. Às vezes você fica até dois dias com mandato do plantão. Nós temos 24 horas pra cumprir os mandatos do plantão. Que são as medidas urgentes. E os prazos normais, nós temos 20 dias. Muitas, né? Fora isso, fora os mandatos normais dos plantões. E agora criaram também nesse regime diferenciado o atendimento noturno, né? Porque eu tive que ficar acompanhando pelos sites do Tribunal de Justiça a entrada de novos mandatos. Não apareceu nenhum. E aí nós temos também os plantões regionais. Nesses plantões regionais, os oficiais, eles cobrem um determinado número de cidades. No nosso caso aqui, nós descobrimos praticamente 11, tá? Petrópolis, Terezópolis, Três Rios, Arial, São José do Bado do Rio Preto, Pati Galtéres, Miguel Pereira. Aliás, Cosimo também deve entrar, porque as divisam. Levítas Pariã, Sapucaia. Não sei se eu falei Sapucaia. Me deu uma perdida aqui, tá? E, esporadicamente, os juízes também determinam que sejam feitos alguns mandatos extraordinários. Há pouco tempo, um oficial de justiça teve que fazer um despejo lá em Duque de Caxias, com marca contígua. O outro oficial de justiça teve que queimar maconha na Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda. Então, o nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é esse. Facilidade não tem, mas impossível também não, né? Vamos chegando aqui no Foro de Petrópolis. Tudo fechado. Tem que ter autorização do policial para entrar. E vamos nós encerrar nosso plantão 24 horas. Só entra mesmo o plantonista. Vambora terminar fazendo essas certidões. E embora o recebimento eletrônico, substitui exaracente na contrafé. Então, está aqui, acusa o recebimento do mandado de intimação. Ok. Já imprimi. Vou digitalizar. Transformar em PDF. E aí, depois eu vou fazer uma certidão, juntando esse recebimento, como prova de que foi recebido, como se tivesse sido desarado ciente na contrafé. Agora é só fazer a certidão e juntar do pelo. Tudo digitalizado. Vou emitir uma certidão. Vou colocar lá o número do mandado. E ele vai me dar o mandado já totalmente eletrônico, né? Abrindo, vou enxertar as informações do dia, da hora, local que foi cumprido, o resultado que foi positivo. E aí, está aqui, positivo, pessoa jurídica. E aí eu vou dizer que eu intimei a data. O recebimento foi hoje, no caso, né? Endereço da diligência. E aí eu vou colocar todos os dados. Se exarou ciente, aqui com o e-mail digital, cumprido por e-mail, eu vou colocar que não exarou, né? Não exarou ciente, eu vou colocar nas observações, que ele... Hora do comparecimento, eu vou colocar a hora da confirmação, que foi 10 horas e 7, para não prejudicar a parte, né? Que é o certo. E aí, depois eu vou colocar ali, no campo da observação, eu vou colocá-la que foi cumprido por via eletrônica, por e-mail, conforme a autorização da Corregidoria, um digital texto. Então, certifico que o presente mandado foi cumprido excepcionalmente por e-mail, caminhado às 16 horas e 9 minutos, dia 6 de abril, conforme a autorização da Corregidoria Geral da Justiça, diante da pandemia de coronavírus, sendo confirmado o recebimento pela doutora tal, dia tal, hora tal. Ela recebeu, a representante legal, eu coloco o nome, tudo feito, eu vou lá e eu salvo. Aí, eu salvei, eu volto no meu mandado para poder anexar o recebimento. No caso, a confirmação do meu e-mail, que substitui o ciente. Vou selecionar, puxar do meu arquivo, e aí, depois para anexar, confirmação do recebimento, anexei. Então, eu salvo, saí e está pronto para enviar. Concluir, deseja concluir o envio? Beleza, mandado devolvido com sucesso. Menos um, vamos para o próximo. É a ação civil pública para fornecer EPI, equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde. O juiz mandou o município e a Secretaria Municipal de Saúde se manifestarem, num prazo de 72 horas, para ver se vai condenar o município a fornecer, porque os casos estão se alastrando. E aí, é uma situação muito séria, emergencial, e nós temos que lidar com isso, né? Então, vamos lá para mais uma certidão positiva. Pessoa jurídica positiva. Ela já me traz todos os dados e agora eu vou enxertar com tudo que eu fiz lá no processo. Eu intimei a data que foi feita, né? No caso, essa daqui eu mandei ontem, mas acabou sendo confirmado hoje. Então, eu tenho que colocar hoje o endereço da diligência, que é o endereço do mandado. Exarociente não, porque é por e-mail. A hora do recebimento é a hora da confirmação do e-mail. 11 horas e 35. Embora eu tenha enviado ontem, ele foi confirmado hoje às 11 horas e 35, equivalendo ao ciente. Nome do diligenciado. Vamos lá. Observação. Que é onde eu vou colocar aquela mesma observação de que foi cumprido por e-mail. Se ele recebeu, recebeu. Até porque confirmou o recebimento. E o nome do representante legal. No endereço do cumprimento do mandado, eu coloquei que foi cumprido por e-mail, né? Para ser verdadeiro, porque eu não estive no local da diligência. Tudo feito. Vamos lá. Nós vamos salvar. Salvando, nós vamos clicar novamente e anexar o documento que foi o comprovante de recebimento. Vou salvar. E aí é só enviar. Beleza? E aí é mais um mandado cumprido. Todos eles são feitos assim. Recebemos o mandado, saímos para cumprir. No final, nós escaneamos, digitalizamos o recebimento do mandado. Nessa oportunidade, cumprindo por e-mail a confirmação de recebimento. Tudo isso feito. Então, nós preenchemos cada mandado. Gera uma certidão. Às vezes demora, tá vendo? Em casa é pior ainda. O sistema do tribunal, tá no fórum. É bem mais rápido. Quando tá em casa, às vezes é bem mais demorado. Dá erro. Então, infelizmente, é um sistema que ainda precisa ser aprimorado. Imagina você com 20, 30 certidões para fazer. Às vezes, você cumpre em dois dias, três dias. Chega a 40, 50, 60 certidões que juntam. E você ficar aguardando a boa vontade do site rodar. E agora deve estar pesado, né? Porque muita gente trabalhando online. Mas é isso. Daqui a duas horas funciona. Enquanto isso, eu vou ficar falando alguma maritaca aqui. Tá girando até agora aqui. Aí, o que eu fiz? Abri uma nova guia. Fiz novamente a certidão. Que já tava com todos os dados que eu havia enxertado. Já estava o anexo, né? E aí, eu posso excluir um deles, que é o mesmo documento. Eu vou fechar aqui. E eu vou enviar. E aí, concluir. Deseja realmente concluir o envio? Sim. Mandado devolvido. E esse aqui ficou aqui, rodando aqui. Esse é um problema do sistema. Porque, às vezes, a pessoa fica lá parada esperando. É só abrir uma outra guia e fazer tudo de novo. Manda lá no site do Tribunal de Justiça, né? Que nós fazemos dentro do site. E aí, nós fazemos uma outra. Falou? Beleza? Então, é assim. Terminado o meu plantão de ontem. Essa daqui eu posso fechar. Aqui tá com erro. Tudo devolvido. Tudo... Tudo encerrado. Tudo encerrado. Posso fechar tudo e ir embora. Fim do plantão. É só organizar a partir de documentos e ir embora. Os mandatos cumpridos, eles ficam à disposição dos juízes, do cartório, durante um determinado período de tempo. E aí, passado esse período de tempo, depois eles são descartados. São alguns poucos mandatos cumpridos agora que estão trabalhando com esse regime diferenciado. Desligar tudo, trancar tudo, fechar tudo e vamos embora. Por que você tá indo embora e não encontrou com o plano planista do dia e hoje? É porque ele tá trabalhando em casa, né? O sistema de home office, esse aí é o futuro, né? É instalar esse programa em casa e facilitar a visita do oficial de justiça pra receber mandado de casa, fazer certidão, consultar o sistema, ver se o determinado réu tá preso, imprimir relatório, isso aí é um sonho de consumo, né? Missão cumprida, vamos deixar no fórum nesse momento. Ele que, agora o fórum tá fechado, só mesmo abre pros funcionários e mesmo assim só dentro do plantão. Vamos prosseguindo, na paz de Deus. Um abraço, meus queridos amigos da nação jurídica. Vocês que vão fazer o concurso, qualquer coisa, podem perguntar, me mandem um e-mail pra sandroleite, arroba, tjrj.jus.br. Vamos lá? Um olhadinho aí, ó. Sandroleite, arroba, tjrj.jus.br. Me escreva um e-mail, vou responder, tentar responder com o máximo de brevidade possível. Às vezes eu me enrolo. Eu espero que entenda que como nós temos o canal no YouTube, são muitas crianças que entram em contato pelo Instagram. Todo dia alguém me pede uma motinha, e aí ficam muitos contatos e eu acabo perdendo as conversas, tá? Mas respondo tudo com muita alegria, de coração. Você quer tirar sua dúvida? Você tem dúvida, por exemplo, se dá pra fazer o concurso e continuar estudando? Fica tranquilo. Pode perguntar o que quiser. Falou? Qualquer dúvida que você tenha em relação à minha profissão, você pode falar, você pode tentar tirar sua dúvida. Não precisa ter vergonha, seja lá no seu, quanto que ganha, onde que trabalha, quanto tempo que trabalha, mas não pensa que vai ter resposta fácil, tá, meu amigo? Às vezes a pessoa acha que vai... Ah, eu vou perguntar pro Sandro porque... É, deve ser fácil, né? Porque ele vive mexendo em carro, moto, nada. É puxado demais, tá? Seu oficial de Jesus, ser servidor público é puxado demais. Dá pra estudar? Dá. O Bruno, por exemplo, que trabalhava conosco, passou pra defensor público. E estudando sozinho, tá? Bruno, meu amigo, beijão no coração. O Bruno que ia casar, agora no Espírito Santo, teve que transferir o casamento pro final do ano, ganhou um período de arreba, hein, Bruno? Mas dá, tá? Então espero todos vocês, espero o e-mail de vocês, contato, e quem é vontade, tá? Felicidade para todos. E quem quiser me visitar aqui em Petrópolis, vem aqui, meu amigo. Estaremos sempre aqui. Alô? Então, sandroleite, arroba, tjrj.jus.br. Eu aguardo o seu e-mail, o seu recado, seja lá o que for, meu amigo. Felicidade. Forte abraço. Bem-vindo. E tudo de bom. E até a próxima. Valeu. Tamo junto.